Tu és a minha força, Tu és a minha herança, Tu és o Deus que cuida de mim, Tu és Tu és a minha rocha, Tu és o meu socorro, Tu és o Deus que cuida de mim, Tu és A minha fé eu coloco em Ti, eu recebo a Tua vida Opera em mim, opera em mim com o Teu poder A minha fé eu coloco em Ti, eu recebo a Tua vida Opera em mim, opera em mim com o Teu poder Tu és a minha força, Tu és a minha herança, Tu és o Deus que cuida de mim, Tu és Tu és a minha rocha, Tu és o meu socorro, Tu és o Deus que cuida de mim, Tu és A minha fé eu coloco em Ti, eu recebo a Tua vida Opera em mim, opera em mim com o Teu poder A minha fé eu coloco em Ti, eu recebo a Tua vida Opera em mim, opera em mim com o Teu poder Com o Teu poder